Fala, meus amigos do Carlão Channel, tudo bem? Fala, pessoal, beleza? Boa noite, alegria, tamo junto e, ó, Dojeros, resolvemos o problema de superaquecimento nos Ford, ó. Vocês não falam que o Ford ferve? Aqui, ó, ó o que a gente fez. É tão verdade que Ford ferve quanto existia o Sassi Pererê, alguma coisa. Coisa nenhuma. Então, pessoal, o seguinte, vídeo improviso, tá, a gente tá aqui na, 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 aqui junto com o nosso grande amigo Marcelo mostrando esta, este que é o trigésimo, quinquagésimo, terceiro, trigésimo. É, ou seja, este carro é o número 353 fabricado, montado, se eu não me engano, em 8 de março de 67. Eu tenho muito carinho por essa cor, porque essa cor é a cor do meu primeiro Galaxy. Eu sei, vocês já estão desacreditados. Pega os detalhes, filhão. Ô, Carlão, você sempre fala que vai fazer o vídeo do seu primeiro Galaxy, sempre do seu primeiro antigo. Pessoal, eu vou fazer. Saco de moto. Eu vou fazer, ó, filhão, pega os detalhes, porque nós estamos vendo aqui um Galaxy desnudo, tá? É um carro que está em processo de, de uma semi-restauração, porém, porém, andando, né? Porque a gente nunca pode esquecer o conceito do nome deste objeto. É automóvel, é ou não é, meu filho? Exatamente. Não é auto-inerte. Claro, não vamos descer para o Guarujá com ele assim. Muito embora, não seja delicioso de andar mesmo assim. E para não cair na monotonia, ó, as duas calotas disponíveis em 67, pessoal, para não cair na monotonia, tá? Pneu de faixa fina com calotão e pneu de faixa grande com calotinha. Qual você prefere? Pessoal, vocês sabem algo assim que é bastante intrigante, né? Esse carro, ele foi salvo praticamente da degola aos 46 do segundo tempo da prorrogação. Viu, filho? Sim. O Marcelo salvou esse carro assim da faca no último momento. E assim, a gente esmiuçou e mexeu muito nele. Como eu acabei de falar para vocês, esse carro é de março de 67. Nenhuma das rodas dele dá indício de ser roda pintada na cor do carro. É. Fica aí a... Eu e o Marcelo passamos a unha, descascamos e tal. Mas o carro realmente assim, não dá nenhum indício de ter as rodas pintadas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pessoal, vocês estão vendo hoje, mais ou menos, o que a gente está mostrando para vocês? A anatomia de um Galaxy. Claro, ele não está completamente desmontado. Mas ele está sem os forros de porta, sem o carpete, né? Já está tudo comprado, vai ser colocado. Fico, depois dá uma amostra nesse painel, para mostrar para o pessoal. Porque aqui o tio Marcelo, ó, já limpou. Ele é um cinza cósmico com interior preto. Uma combinação rara, viu, filho? Ah, é? Porque a maioria dos cinzas que eu conheci, ou até o que eu tive, é cinza ou é com interior azul, ou com interior vermelho. Sério? Principalmente com interior vermelho. Nossa, eu pensava que é mais comum, era com preto. Foi uma numeração, assim, em números, né? Foi a quantidade que eu mais conheci de combinação de cor, mediante essa cor externa. O cinza com interior azul já é mais raro, que foi o meu primeiro carro antigo. E com interior preto, eu só conheci esse. Depois, filho, dá uma levantada nesse tecido, para o pessoal ver o tecido original. Vamos ver. Então, pessoal, esse carro, ele está passando, digamos, por um processo de semi... É uma restauração, tá? Só que uma restauração feita, paulatinamente, de acordo com os recursos do meu grande amigo Marcelo. Olha aí, pessoal. Cuidado, hein, filhão. Não vai machucar, hein? Essa tapeçaria de 67, 68, ela é tão linda. Que mesmo com interior preto, ela é linda. Não, mas é riquíssimo. É que é fogo. Você pega um interior beige, azul, vermelho, claro, ele tem um Q especial. Mas eu acho muito lindo. Mesmo a preta. Esses filetes, sim, nossa. Olha aqui, ó. As linhas brilhantes aqui, ó. Esse acabamento mesmo, os com interior standard. Esse carro veio... Esse carro veio do estado de Minas Gerais, né? Tá em São Paulo há, se eu não me engano, oito anos. Mas ele não era... Esse carro não era do nosso estado, né? Ó, aqui, ó. E aquilo, tudo tá... Ó, o cabô tá em processo de restauração. A churrasqueira, que eu chamo que é essa parte que tá aqui. Eu vou pedir pra você mostrar. Filho, a gente tem que registrar tudo isso. Mostrar pro pessoal. Parte de anatomia deste, que foi, enfim, o grande automóvel brasileiro. Tá vendo? Olha ali os calços de carroceria pessoal ali, ó. Os famosos, né? Aqui a parte frontal do chassi. Esse tá com a hélice de cinco passos. Olha, filho, eu tô com vontade até de providenciar pro russo, viu? Mas será que precisa? Não, assim... Não por nada. O que eu acho legal é a hélice é maior, assim. Parece que ela orna melhor pro carro, né? Você reparou? Porque a hélice de quatro passos, ela fica tão, tão, tão magrinha. Então, pessoal, é algo absolutamente incrível. Porque é argumento mesmo conciso, sem barriso. Mesmo com a suspensão cansada. E aquela quilometragem que vocês viram, apesar desse carro ter sofrido os seus castigos da vida, ele tem os 57 mil quilômetros que estão no odômetro. Você vê pelo rio gado do volante. Então, assim, mesmo com a suspensão dianteira ultra cansada e, faltando até uma morcedora aqui desse lado, ele é uma delícia de andar. É o que eu te falo, filho. O Dallas, com suspensão fodida, você anda com ele. O Dodge começa a abrir as pernas. Não é nenhum demérito ao Dodge, não. Longe disso. Mas estou dizendo assim, esse carro tem um projeto de suspensão. Claro, ela fica cansada, fica ruim. Mas mesmo com a suspensão ruim, você anda com ele. Então, pessoal, todas as peças que vocês estão vendo, que estão faltantes, meu grande amigo Marcelo tem todas, viu? Não está faltando nenhuma. Nenhuma, nenhuma. E esse carro, né? Ele ficou bastante tempo, ficou na chuva e tal, quando ele estava armazenado lá em Minas, né? No sul de Minas, se não me engano. Mas ele não enferrujou por quê? Porque essa lataria não enferruja, entendeu? Você pega essa lataria dos dois primeiros anos de produção do carro... Obrigado, meu amigo. Essa lanterna é estrela, né? Em pessoa. Porque eu presumo, e falo isso até para o Marcelo, se esse carro fosse três anos mais novo e tivesse passado pelo que ele passou, não sei, ele teria virado um queijo suíço. Porque nos dois primeiros anos de produção, eu não estou afirmando para vocês que era isso, mas como uma pessoa que respira esse carro também há 49 anos, o Marcelo também é um fã incondicional do modelo, a gente acha que, enfim, a lataria dos dois primeiros anos vinha importada, ou vinha de fora, ou vinha com algum tratamento especial, porque não é que não enferruja, enferruja, mas enferruja muito menos do que os outros. E a gente aqui é a porta automática aqui da loja de conveniência, daqui a pouco nós vamos tomar uma puta bronca. Ó, filha, ó. Mostrar atrás. Ó, pessoal, os vidros todos originais, ó, com os carimbos, diferentes até do russo, já que foi montado quatro meses depois. Aqui, pessoal, pintura original no assoalho. O carro já tem o carpete zero. Ali é avermelhado. O Marcelo comprou na América Parts. Peitura interna de fábrica. Estepe aqui. Estepe Cavalino. Estepe Cavalino, né? Ah, garoto. Fariston Cavalino, que era um pneu já radial dos anos 70, né? Esse pneu veio do... Ó, 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 ó. Então, mas é assim. É foda, né? É muito bem construído, né? Pelo amor de Deus. Então, pessoal, a gente saiu hoje para dar um rolê com ele. Do jeitinho que ele está. Nós não vamos longe, porque está sem farol. Mas eu posso assegurar que do jeito que ele está, ele já é uma delícia de andar. Entendeu? Desprovido de muitos equipamentos, porém, a sua essência, a sua construção fabulosa, que fazem, mesmo que ele tenha uma suspensão cansada, falte peça, ele seja um carro absolutamente delicioso de andar. E esse é o vídeo número um desse carro, que a gente chama carinhosamente de 353. Pelo chassi dele, tá? Essa é a parte 1. Logo, logo, nós vamos, logo, logo, Deus quiser, ainda esse ano, logo, nós vamos fazer a parte 2. Filhão, chega aí e vamos fazer as considerações finais. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Deixem seu like, compartilhem o vídeo. E é isso aí.